E se é a detenção, fala muito amor pra você Sabe onde a minha saudade aperta é quando o seu meu aperto A palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que me faz Aí que mora o perigo, aí que eu quero ir Aí que mora as consequências, mesmo assim vou ir Não é que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu quero ir Eu sei das consequências, mesmo assim vou ir Não é que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Sérgio, eu sou moral Nem nem nação Rogério Péclas Esse trio que dá certo, olhando pra roubar O que é sucesso? Fim mais sucesso pra vocês Vamos ensaiar cima Simba, simba Quando vi aquela bota passando na minha frente Me agire o movimento Tava na minha mente, faço porra Me repetir, imagina que tudo deve Porque o vento não é loucura Tu deve ser a cura Porque o velho é sobrevete Tu não tem que ter escura Ainda deve ser cura Mas ninguém é por um mês Então, filha já de avião Mó precisa, mó pressão Só vá por vá, por um alfatão Oh, oh Eu apago bem de máscara Não te pago, me pago Que tensão Vai, calma meu coração Eu ouvi toda vez, eu quero ir comigo Assim, ó Um, dois, vai Já é lavasa Vai, na lenta Até vagabundo se orienta A usa do verão Todo povo comenta Que o swing dela tem que lenta Vem, vem, nação Joga, 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 joga Joga o swing, vai Respeita essa pegada, viu Quando eu vi aquela luta Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente Passando lá de repente E imaginei por um tempo Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Porque o velho é sobrevete Tu não tem três por aí Nem deve ser cura Mas ninguém é por um mês Então, filha já de avião Mó precisa, mó pressão Só vá por vá, por um malvatão Oh, oh Eu joga beijo e vascarão De quatro, de patro e de tesão Vai, calma meu coração Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta A banda dá noção Todo povo comenta Que o swing dela tem pimenta Eu não sei mora com sete e um som Projeto, teclas Tendo em noção Eu te amo a cena, senhor Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente Passando porra Me reflete E imaginei por um tempo Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Por um lugar de ser a terra Eu não tenho vez por essa E da estreitura Mas ninguém é por um peso Então, viaja de avião Malpreceza, mó pressão Só vá por vá, por um malvatão Oh, oh Ela joga o beijo e faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai, calma meu coração De câmera lenta Até vagabundo se orienta A banda dá noção Todo povo comenta Que o swing dela tem pimenta Vai! E vem dançar Tendo em noção Do clube do reto Alô, Betão, meu irmão Obrigado pelo corrente, viu? Sim, senhor! Tem uma que eu quero que vocês façam A coreografia comigo, tá bom?